E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo de desenho de uma caricatura do ator Erza Miller, que interpreta o herói Flash nos cinemas. Esse desenho foi feito todo no Photoshop, e para ter boas referências para o desenho, eu peguei algumas fotos do ator. Erza Miller é um ator americano, conhecido por seus papéis em filmes como As Vantagens de Ser Invisível e Animais Fantásticos de Onde Habitam. O ator já viveu o Flash anteriormente em Liga da Justiça, mas agora estreia o filme solo do personagem, que chega aos cinemas em 15 de junho de 2023. O Flash é um super-herói dos quadrinhos que ganhou fama por suas habilidades de correr em velocidades sobre-humanas, além de possuir reflexos e sentidos aprimorados. O personagem foi criado por Gardner Fox e Harry Lumpard em 1940, e se tornou um dos mais populares da DC Comics. Com sua personalidade enérgica e humor sarcástico, o Flash é um dos heróis mais queridos dos fãs de quadrinhos. O novo filme é inspirado em Flashpoint, um grande sucesso dos quadrinhos do personagem, e deve contar com grandes participações, como por exemplo o Batman de Michael Keaton, que roubou a cena logo no primeiro trailer do filme. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like e se inscreva no canal para dar aquele apoio. Comente aí também quem deve ser o próximo a aparecer por aqui. É isso aí, valeu pessoal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho